Quero ser pra ver o amor de toda a sombra O amor que te leve sem me deixar sentir Sem conseguir trocar, sem entregar e repartir Quero ser pra ver o amor que sempre quis mostrar O amor que te leve sem me deixar Tem que me coloreçoar, em entregar o que me permite Quem acolheu, quem em Brasil perdeu Jesus, 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 Jesus O nome dos pescados e o nome de Jesus O nome dos pescados e o nome dos pescados e o nome dos pescados Achei, também você Com explicação, a quem o mesmo requer